Bom pessoal, aqui está falando até o Zee hoje. Estarei trazendo um vídeo de Pokémon Delugeiro. Eu estou aqui com minha mãe. Fala aí mãe. Oi pessoal. Minha mãe está aqui do meu lado. Ela vai gravar com a gente, né mãe? Vai sim. Vai gravar. Hoje pessoal, a gente vai capturar um Red Ice no Pokémon GO. Então, vamos lá. Já estamos começando aqui já. Lembrando-se, todos os meus lindares estão no level 100. Porque eu fiquei lutando bastante ali. E meus Pokémon estão todos no level 100. Depois eu mostro eles. Porque hoje a gente vai batalhar contra o João e contra o Lucas. Eu vou depois evoluir o Arceus para o level 100. O Victini para o level 100. Eu vou praticamente evoluir todos os meus pokémons lendários para o level 100. Eu estou precisando... Eu preciso de... Evoluir bastante para eu poder matar eles. Eu estou com um Látios Mega. Eu estou com um monte ali de Mega, né? Mega lendário eu estou. Então, naquele episódio o Lucas disse que ia me ultrapassar. E ele me ultrapassou. Então, hoje a gente vai ultrapassar ele. Que eu estou precisando de... De ficar lá no ranking lá, né? De bom. Então, eu preciso muito de ajuda para achar os pokémons. Bom. Para eu matar ele. Eu achei um Shiny desse daqui. Só que eu não preciso dele, então... Eu vou andando pelos ladinhos aqui, que é para ver... Para eu ver se eu acho um lendário. Apesar de não ter nenhum lendário de gelo. Só tem um que eu conheço, que é o Red Ice. E depois eu vou ver como capturar o Kyogre primal. Beleza, pessoal? Ou o Grodon primal. Eu vou ver agora, né? Eu vou dar um corte aqui bem rápido. E já volto. Falou! Bom, pessoal. Como eu vi. Tem que achar ele no mapa. Um, dois, três, quatro ou cinco. Falaram isso. E eu vou... E a gente vai tentar. Eu não vou mais tentar achar o Kyogre primal. Mas eu vou tentar achar o... Red Rock. Ou... Ou Lugia. Pelo que eu vi ali. Então vamos tentar aqui, né? Vamos indo. Vamos lá tentar achar o Red Rock ou o Lugia. Eu nem vi o lugar específico pra achar eles. Mas é um, dois, três, quatro e cinco pra achar ele. Então eu acho que eu consigo achar eles aqui de boa. Bom, pessoal. Eu vi aqui como acharam o Grodon. Eu não sei se o Grodon tem Mega Evolução. Mas eu acho que tem. Não, eu não sei muito bem. Primeiro... A gente vai ver aqui, ó. Por esse local aqui. Vai descer aqui pra baixo. E geralmente aparece o Grodon nesses biomas. De pedra. Achei um... Um Meloeta. Não sei que Pokémon que é esse. Mas ele é lindário. Então vamos pegar. Ele... Ela é de fogo normal. Bom... Aqui, ó. Aqui, ó. Os meus Pokémon lendários level 100, ó. Vamos lá tentar matar o Lucas e o Jack. Vamos atacar o Master Ball aqui, né? Não era bem ela que eu queria, mas veio um lendário, pelo menos, né? Mas vamos lá tentando. Pessoal, bora tentar atingir a meta de like. Mais ou menos uns 20 likes já sustenta nosso canal. E eu quero que vocês chamem seus amigos pra se inscrever no meu canal. Pra gente aumentar mais. Quanto mais nosso canal, melhor vai ser os vídeos. Então, eu só... Eu quero ganhar dinheiro... Eu quero ganhar mesmo dinheiro pra ajudar nosso canal. Não pra comprar besteira. Eu sei que vocês devem pensar isso. Dos youtubers. Dos youtubers e também de alguns meninos. Olha um... Que mãozinho bonito. Isso aqui eu não quero, não. O que eu quero é lendário, fi. Entendeu? Então, chama seus amigos aí. Chama seus amigos aí pro nosso canal. Pra ele crescer. Se você fazer isso, eu vou agradecer muito pra vocês. Eu quero tanto achar esse Gordon. Meu Deus do céu. Achei esse Gordon, cara. Aí, a gente vai ir pra cá, ó. Vamos lá. E geralmente aparece aqui o Gordon, ó. Vamos lá. Ai, tinha um hipopótamo. Nossa, eu preciso desse Gordon. Meu Deus do céu. Como eu preciso desse Gordon. Se eu achar esse Gordon, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Eu preciso de um Gordon, um Gordon. Só um Gordonzinho só. Se eu achar um Gordon, nossa. Que felicidade que eu vou ter. Depois eu quero ver como capturou os primal. Esse Gordon, eu não sei se dá pra evoluir o Gordon pro primal ou pra algum assim, sabe? Pelo que eu vi no vídeo, o cara achou um Groudon miragem. Que no caso é um Dittos transformado em um Groudon. Ou pode ser outro negócio aí doidão. Eu não quero saber porque a gente tem que achar um lendário. Um lendário que eu tô falando que é o Groudon. Se eu achar um Groudon, a gente parte pra outro Pokémon. Eu preciso tanto de saber, tanto ganhar esse Groudon. Preciso muito, muito, muito. É sério. Eu vou achar esse Groudon, meus. Ixi, eu não tenho a data. Ai, mas eu já tenho. Vamos ficar só andando por aqui, ó. E por aqui que aparece o Groudon ou um Pokémon bom, né? No caso, o cara achou um Groudon. Achou um Red Rock e achou um... Não, também se eu achar um Red Rock, né, meu? Eu vou ser o cara mais certinho do mundo. Preciso tanto, nossa. Pessoal, vou dar um cortezinho aqui, tá bom? Rapidinho, pequenininho. Desse tamanhinho, pequititico. E já vou. Bom, pessoal, eu tava procurando o Groudon e olha quem eu achei. Eu já ia passar, meu. É sério. Eu acho que eu vou fazer uma equipe de Arceus, eu acho. Então, pessoal, esse foi o vídeo que eu queria um Arceus mesmo, é sério. Eu queria um Arceus Dragon e achei. Então, um lendário, mais um lendário para a nossa coleção. Vamos embora tentar capturar todos os lendários, tá bom? Eu quero tanto capturar esse Groudon, porque eu tô procurando faz umas horas aqui. Então, acabou aqui, chega por hoje, tá bom? Então, pessoal, deu por hoje. Fiquem com o vídeo, deixa o like, compartilhe com seus amigos. Falou e foi. Tchau.